Tava tudo arrumado, esquematizado, pra você ficar comigo Fui ao teu encontro, tudo arrumado, nem tinha noção do perigo Você não estava sozinha, levou alguém, mas que surpresa Tampouco não perdi a linha, me conquistou, mas que beleza Eu fiquei olhando, hipnotizado, e até rolou um clima Fiquei todo sem graça, meio alucinado, tô louco por essa menina Agora não vai ter mais jeito, paixão bateu aqui no peito Eu sei que já chegou a hora, não fique assim, não é um fora Vou te mandar a real, tô apaixonado pela sua amiga Vê se não fica mal, mas bota ela na minha fita Vou te mandar a real, tô apaixonado pela sua amiga Vê se não fica mal, mas bota ela na minha fita Tava tudo arrumado, esquematizado, pra você ficar comigo Fui ao teu encontro, tudo arrumado, nem tinha noção do perigo Você não estava sozinha, levou alguém, mas que surpresa Tampouco não perdi a linha, me conquistou, mas que beleza Eu fiquei olhando, hipnotizado, e até rolou um clima Fiquei todo sem graça, meio alucinado, tô louco por essa menina Agora não vai ter mais jeito, paixão bateu aqui no peito Eu sei que já chegou a hora, não fique assim, não é um fora Vou te mandar a real, tô apaixonado pela sua amiga Vê se não fica mal, mas bota ela na minha fita Vou te mandar a real, tô apaixonado pela sua amiga Vê se não fica mal, mas bota ela na minha fita Vou te mandar a real, tô apaixonado pela sua amiga Vê se não fica mal, mas bota ela na minha fita Vou te mandar a real, tô apaixonado pela sua amiga Vê se não fica mal, mas bota ela na minha fita Vou te mandar a real, tô apaixonado pela sua amiga Obrigado.